A CIDADE NO BRASIL 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 A SAÍDA QUE FOI INDICADA PRO HOSPITAL DAS CLÍNICAS TERCEIRIZAR Nesse momento ESTÁ TENDO UM PROCESSO SELETIVO PRO HC PRO HOSPITAL DAS CLÍNICAS REGIME CLT DE FORMA PRECARIZADA ESSES TRABALHADORES SÃO OS PRIMEIROS A SEREM DEMITIDOS ENTÃO ENTÃO A UNIVERSITADE ESTÁ PASSANDO POR UMA MUDANÇA PROFUDA NO SEU QUADRO DE TRABAIO DE SEUS DE TRABALHADORES E HÁ UM INDICATIVO DA CAPES HÁ UM INDICATIVO DOS SETORES GOVERNAMENTAIS QUE FAÇA TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DE FORMA TERCEARIZADA JÁ HÁ ESS DISCATIVO ou seja, é uma mudança silenciosa QE ELA VAI ACONTECENING SEM A GENTE PERCEBER ESSAS AULAS PUBLICAS ELAS AJUDAM A GENTE A EVDENCIAR o que está acontecendo. Assim como, por exemplo, a gente quase não percebe para onde está indo a pesquisa na universidade. Por que a gente quase não percebe isso? Porque é uma mudança silenciosa. Os professores não têm um orçamento público garantido para fazer pesquisa na UFG hoje. Então, cada professor tem que ir atrás de financiamento privado. Aí a pergunta é, com financiamento privado, o interesse dessa pesquisa vai ser um interesse para a sociedade, para a maioria da classe trabalhadora que precisa das pesquisas que saem da universidade ou vai ser direcionado para o lucro de algumas empresas que vêm e entram dentro da universidade? É essa mudança que está em curso. Então, as aulas públicas têm como objetivo demonstrar que nós estamos disputando o projeto de universidade e nós vamos ter anos difíceis pela frente. E os estudantes, os trabalhadores, os professores precisam estar juntos com autonomia. E a palavra de ordem para esse momento é resgatar a autonomia. Porque quando a gente perdeu a autonomia de pesquisa e de extensão, nós perdemos a discussão da construção do conhecimento socialmente referenciado. Assim como nós perdemos também a autonomia à frente de sindicatos, entidades estudantis que se entregaram para dentro dos gabinetes dos governos e isso fez com que a gente perdesse também muito das nossas conquistas dentro da universidade. E aí essas aulas públicas cumprem um papel muito importante de dialogar com a comunidade universitária para retornar à nossa autonomia perdida. Estamos com o GEPTES, o Instituto de Ciências Biológicas. O que você acha que a gente tem que ser um grupo? Bom, eu acho que a gente tem que ser um grupo importante para deixar os alunos muito mais que estão passando na nossa faculdade. Muitos alunos simplesmente não buscam informação a respeito dos eventos que estão sendo ocorridos e o problema que está acontecendo, não só com a faculdade, mas com vários outros locais também. Então, como tem muita gente no Brasil, no Brasil e tal, então aqui é um ótimo local para divulgar essas informações e deixar o aluno mais interativo, mais informado que é um projeto que vai participar mais dessa greve que está passando, certo? Então, essas informações que as pessoas estão passando é um anais para deixar os alunos mudarem tudo. Mas isso é importante, temos que fazer isso mais e mais para que isso valha a pena também. E aí, isso aqui é a educação do povo, tudo é tudo para a gente também. É isso, claro. As universidades públicas sempre têm mandado um lugar para ver o Brasil. O Estado mantém, então, um dualismo na educação brasileira. Ou seja, só que nesse dualismo agora é uma formação para o desemprego da classe trabalhadora e a universidade tem sido um espaço para isso, além de ter se submetido aos endereços da sociedade que se fez. Então, discutir universidade para quem é universidade para quem é pensar. Ora, nós queremos um país que distribua riqueza, nós queremos um país que tenha condição de fazer com que a riqueza produzida socialmente chegue a todos. Isso está vinculado ao campo do conhecimento. A universidade está na disputa desse projeto. O projeto de universidade que nós estamos defendendo é do acesso pleno, de fato, de um país que é superior, mas que esse acesso seja garantido a autonomia e produção de dados científicos, o que essa forma de expansão não garante. Que seja garantido o retígio jurídico único dos trabalhadores e a expansão que o governo oferece nesse momento está quebrando o acesso dos trabalhadores. Qual o trabalhador que tem autonomia e condição de estar nessa universidade sem estar sob o RJU, sem ser servidor público nessa condição de estabilidade? Todo mundo sabe que ser CLT é diferente de ser servidor público contratado no RJU. Agora veja o que aconteceu no Hospital das Clínicas. Foi privatizado, terceirizado, né? E os trabalhadores agora vão ser contratados em regime CLT. Também serão os primeiros a serem demitidos na dita crise que vem aí. Ou seja, a forma como expande a universidade hoje. Precariza a condição do trabalhador, tira a autonomia didática e científica da pesquisa como entrega a pesquisa a falta do orçamento público direto. E flexibiliza o currículo da universidade, alterando os nossos cursos, fazendo com que a gente seja formado para o desemprego, para sermos os chamados trabalhadores polivalentes. Ou seja, você tem que sair daqui não para trabalhar no seu curso. Você tem que sair daqui pronto para trabalhar e estar desempregado a qualquer momento. E é por isso que os cursos estão sendo modificados. Então há uma alteração, uma mudança na Universidade Brasileira em curso e ela é silenciosa. A pergunta é, nós vamos enfrentar esse debate ou nós vamos ficar fingindo que não é com a gente? Dá para fingir que não é com a gente. Até a hora que cortarem a minha bolsa, não é assim? Porque a hora que corta a minha bolsa, aí não tem como mais fingir que não é comigo. E esse momento está chegando. Por isso a gente precisa se preparar para dar uma resposta clara. E a resposta é a organização dos estudantes, dos trabalhadores técnicos administrativos, fazendo aquilo que a universidade deve fazer. criar, inventar, pensar, pesquisar uma outra realidade possível. O que é um realismo muito pobre, achar que a universidade não pode encontrar saída. Ora, se nós estamos num centro de pesquisa, se nós estamos num lugar privilegiado, que a classe trabalhadora paga, inclusive, para a gente estar aqui, porque essa universidade não é de graça, nós temos mais que a obrigação de reinventar a realidade e de fazer pesquisas em cada área do conhecimento para reverter esse quadro de precarização. Nós estamos com a professora Lucinei, da Faculdade de Ciências Sociais. Professora, durante a sua fala, nessa aula pública, qual foi a intenção do diálogo? A intenção do diálogo é uma unidade entre os professores, os técnicos administrativos e os estudantes. Esse, como é um espaço muito usado pelos estudantes, acho que é um espaço fundamental para a gente estar dialogando. Fundamentalmente, nesse momento em que a universidade, as universidades públicas estão passando por um processo de ataque, de cortes, de financiamentos, nós estamos em greve, a categoria, tanto os técnicos quanto os professores estão em greve, e os estudantes também depararam greve, né, de dar o contexto. Então, é esse diálogo de unidade para a luta, unidade para a luta. Eu acho que tem que ser para além do período da greve. Eu acho que o maior desafio nosso hoje, quanto categoria docente, e também acho que entre os estudantes e os técnicos, é manter acesa a chama da luta política. E essa luta política é de defender algo que no Brasil é tão único. Então, deixado de lado como a educação, a educação pública, a saúde, a gente sabe que durante a ditadura houve um investimento nas instituições federais públicas. Mas, simultaneamente a isso, houve um investimento maciço nas faculdades privadas. Hoje a gente tem um contingente, né, de brasileiros no ensino superior privado, e um contingente muito menor, né, nas universidades públicas. O que eu falei na fala, né, são mais de 75% de 7 milhões, né, de pessoas que estão no ensino superior, estão no ensino privado. E o restante nas universidades públicas, que incluem municipais e estaduais. Então, a gente precisa olhar com carinho o quanto a educação pública de qualidade não é prioridade, historicamente, no Brasil. Se a gente não ficar atento a isso, eu acho que é uma luta dessas três categorias. Hoje a universidade está sofrendo um corte muito grande, né, acho que a gente fala dos professores, do Fernando, do estudante, deixou isso muito claro. Ou a gente se une, ou a gente não consegue barrar o esporte. E quais são as perspectivas para a próxima semana? Tá, o comando local de greve está se reunindo. Nós ainda não temos uma posição fechada, né, a respeito da saída ou a continuidade da greve. A gente, na verdade, hoje, enquanto comando local de greve, nós estamos tendo muitos problemas com o nosso sindicato, né, o nosso sindicato da categoria, né, a do FG, na sua direção. Ela nos boicota diariamente, né, ela está o tempo todo tentando fazer uma negociação possível com o governo, está lá em Brasília, não está dialogando com os professores da base, né, das unidades. E o comando não, o comando foi tirado em assembleia, é legítimo, é legal, assembleia é instanciada, é deliberativa máxima da categoria docente, né, está acima do sindicato, apesar de que a diretoria do sindicato não pensa assim, né, eles já disseram em reuniões que o sindicato é maior, né, do que a assembleia. E aí, diante dessa conjuntura específica da UFG, que tem um sindicato vinculado ao Proíbe, que é uma federação criada, né, pra fragilizar o sindicato nacional, que é o Andes, né, a gente tem tido muitas dificuldades. Então, a perspectiva de quarta-feira, quarta-feira foi chamada uma assembleia dos professores, de novo a rebelia do comando, a última reunião tinha 18 unidades representadas lá, né, de 30, tinha 28 professores, fora os estudantes, tinha, acho, mais 8 estudantes, e, mesmo assim, a UFG, com dois representantes no comando, dois diretores no comando, nem sequer discutiram conosco a possibilidade de chamar a assembleia pra quarta-feira, mas chamaram a rebelia. Então, a gente precisa, enquanto comando, discutir qual a categoria, o que a categoria quer nesse momento. Ficar, continuar em greve, sair da greve, continuar a luta pós-greve, ou, enfim. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer na quarta-feira, mesmo sem a UFG querer, porque ela quer ir pra lá pra tirar de tudo, é impressionado, e a gente já tem uma perspectiva de negociação com o governo, nesse momento, de dois anos, e não mais quatro anos, né. Eu, particularmente, pessoalmente, penso que isso não vai acontecer, eles não vão conseguir essa negociação, mas a síntese da cabeça do presidente da UFG, é de que a categoria não gosta de greve, tem que sair, essa greve tem que acabar lá. Então, eu acho que na quarta-feira, eles vão, com essa perspectiva, nós vamos ter que dialogar com a categoria. É o momento de sair em greve? Nós vamos conseguir alguma coisa? A gente vai conseguir barrar os portes? Enfim, eu penso que só a luta consegue fazer isso, né, mas aí há a melhor forma que eles têm discutido com a nossa categoria. Ok? Muito obrigada. E para mais informações, acesse o site www.mindingrooms.x.com.br www.mindingrooms.com.br Obrigada.